Assista agora Minha Cidade Agora nós vamos conversar sobre um problema muito sério Que eu estou muito preocupado Que é a questão da superlotação de presídios Aqui na região oeste do estado de São Paulo Isso na região oeste Mas o Daniel, ele trabalha aí Respondendo pelo sindicato de todo o estado Imagina você, um estado de São Paulo Com os presídios abarrotados E é desse assunto que nós vamos tratar hoje Dentro do nosso programa Durante a presença do Daniel Grandol Que é o presidente do sindicato dos agentes penitenciários Do estado de São Paulo A gente vai a um pequeno intervalo e eu volto já com esse tema Muito interessante para você Hoje que está acompanhando aqui A programação da TV Cidade Voltamos em instantes com Minha Cidade Estamos de volta com Minha Cidade É gente, aquilo que a gente vem trabalhando Já há bastante tempo Eu conheço o sistema prisional aqui há mais de 20 anos Nessa região oeste do estado de São Paulo Depois que desativou o Carandiru A região de Presidente Prudente Ela passou a ser uma região específica Para esse trabalho O governo tem investido muito Em presídios na nossa região Mas a gente tem visto também Que a situação é muito complicada Na questão da superlotação Daniel, muito obrigado Por você atender o nosso pedido Eu, inclusive, já estou até A visão dos nossos ouvintes Nós vamos, durante todo o mês Estar destacando esse trabalho seu aqui Convidando você para participar de uma série de programas Para que a gente possa esclarecer bem A situação dos presídios E você aceitou isso com bastante carinho Para falar de um tema tão delicado Que é essa questão dos presídios Para hoje a gente começar bem Daniel, como é que está essa situação? Como é que vocês estão enfrentando Essa problemática toda da superlotação Dentro das unidades prisionais Do nosso estado de São Paulo? Bem, gostaria de te agradecer, Geraldo Para nós é uma grande satisfação Estar aqui com você O seu programa é um excelente programa Eu sempre tenho acompanhado É um programa de alta audiência Na nossa região Na TV Cabo E eu gostaria muito de te agradecer Pela oportunidade que você está dando Para a gente passar um pouquinho Para a população da cidade O que vem acontecendo dentro do sistema penitenciário Da realidade em que os agentes penitenciários Da realidade do trabalho Dos agentes de segurança penitenciária Do estado de São Paulo O Daniel, é um assunto assim muito delicado A gente para falar de presídio Pensa duas vezes É questão de segurança Não dá para sair falando por aí Mas é uma realidade que preocupa muito Não só nós que estamos fora do processo Mas vocês que estão no dia a dia Dentro do trabalho Essa questão da superlotação, né? É, Geraldo Hoje, só para o telespectador ter uma ideia Hoje nós temos 158 unidades prisionais No estado de São Paulo 215 mil presos E cerca de 40 mil servidores penitenciários Em todo o estado de São Paulo A população carcerária hoje Do estado de São Paulo Ela aumenta em cerca Ela aumenta em cerca de De 2 a 3 mil novos presos Por mês Nós precisaremos aí No mínimo aí De duas novas unidades prisionais Todo mês Já para saírem Essas unidades superlotadas Então é a nossa triste realidade Hoje do sistema penitenciário No estado de São Paulo Agora, enquanto se constrói presídios A gente vê que por outro lado Daniel, as escolas Que deveriam ser aí Ou ter essa atenção toa Deveria estar dessa forma Quer dizer, cada vez que se constrói um presídio a mais É uma escola a menos Que a gente vê aí Dentro de um processo Se a gente for começar a analisar a questão da educação Porque a gente só vai conseguir sair de uma situação Tão emaranhada como essa Pensando numa educação Ao meu ver É muito mais do que às vezes só educação Porque nós estamos vendo um caos nesse país Daniel, agora Isso não tem assim Uma preocupação muito grande Porque vocês trabalham no dia a dia Diretamente O presídio dele foi construído Um exemplo aí A gente vê vários presídios Capacitados de 700 690 800 800 presos Mas tem presídio que Pelo que vocês acabam passando pra gente Ele passa dos mil 1.200 Ou quase dobra esse limite Triplica Isso Isso não Padruplica Então não explode Todo um sistema que foi construído pra trabalhar No limite Sim Esse é um problema muito sério, Geraldo O sistema penitenciário Não tem essa estrutura Hoje nós temos uma unidade com 700 Capacidade de 768 E é construído pra tal Exatamente Toda infraestrutura de enfermaria De funcionários De inclusão De médico E tudo mais Mas é pra 768 E nós temos Nas unidades de prisão Com 2.000 3.000 presos Bateu em Osasco Agora Inclusive a justiça Proibiu A inclusão De novos presos Dentro de Osasco Porque falou Não tem mais condição De receber presos Dentro de Osasco Então a justiça Determinou O não recebimento Não foi nem questão da greve É a justiça que determinou Que não poderia se receber Mais presos em Osasco Pra você ver O ponto que chegou Dentro do sistema penitenciário No estado de São Paulo As condições de trabalho Ficam muito precárias Os agentes penitenciários Correm isso constantemente Nós tivemos aí Só esse ano 35 agentes penitenciários Agredidos Espancados Por presos Só esse ano Nós já tivemos Três motins Dentro das unidades prisionais O verdadeiro caos Dentro do sistema penitenciário E o preso também Geraldo Ele não tem condição De vida A condição ali Também é precária Porque o preso É uma responsabilidade Do estado Ele está ali E os agentes Estão cuidando deles ali Eles têm também As prerrogativas deles Que devem ser seguidas E muitas vezes As prerrogativas Não estão sendo Seguidas Até por essa questão Da superlotação Exatamente Você pode ver Que até o ministro da justiça Ele disse Em rede nacional Que se fosse Preferia morrer Olha que situação Que nós estamos vivendo Dentro do país Ele conhece A realidade Das prisões brasileiras Entendeu E é esse o caos Hoje que nós estamos vivendo Sem condições Os presos Geraldo Eles fazem Eles amarram Assim Os lençóis Na cela Porque todos eles Não cabem em pé Dentro da cela E nem nas camas E aí eles chamam de nave Eles ficam todos pendurados Assim Na Tipo em rede Em cima da cela Para poder ficar ali Ter alguma condição Essa é a triste realidade Hoje Do sistema penitenciário E está aumentando 3 mil novos presos De 2 a 3 mil novos presos Por mês Dentro do estado de São Paulo É um absurdo Nós vamos a um pequeno Intervalo comercial Na sequência A gente volta Para falar Como vivem os agentes Penitenciários Numa situação De pressão Uma situação No limite Como essa Que o Daniel Está passando Para nós Voltamos em instantes Com Minha Cidade Estamos de volta Com Minha Cidade Bem gente Nós hoje Estamos conversando Com o Daniel Grandolfo Daniel é presidente Do sindicato Dos agentes penitenciários No estado de São Paulo E o assunto É a superlotação Dos presídios Com todo esse número Que o Daniel Já nos citou No primeiro bloco Do nosso programa A gente sabe Que por trás De tudo isso Trabalha um funcionário Um cidadão Um ser humano E esse cidadão Como que ele está Se comportando Numa situação Como essa Daniel Como é que fica A vida do trabalhador Afinal de contas Vocês defendem Como sindicalista A vida do trabalhador Perante todas as leis Trabalhistas E também a situação Que vocês Se encontram ali Como é que está A vida desse trabalhador A gente sabe Tem trabalhador Que às vezes Passam até Horas e horas E horas E horas Trabalhando Numa questão De pressão Muito grande Esse trabalhador Não está ficando Doente Daniel Esse é um problema Sério Geraldo Nós temos aí Hoje dentro Do sistema penitenciário Mais de 4 mil Agentes De licença Saúde Psiquiátrica A grande maioria De licença Psiquiátrica O trabalhador Está ficando doente Devido a essa condição Terrível De trabalho E você Nós fechamos O primeiro bloco Você falando Da situação Em que os presos Vivem Vivem um amontoado Sobre o outro Para tentar Ter um espaço Ali Para ter um certo Descanso Essa situação Não é uma situação Sub-humana também? É outro problema Muito sério E a gente vê Não tem uma solução rápida Geraldo Para isso aí O governo do estado de São Paulo Está construindo No estado de São Paulo Cerca de 10 novas unidades Prisionais Do estado de São Paulo Todo o ano Agora você acha que a saída A saída é construída Não A saída Até quando Nós vamos ficar construindo 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 Até quando Até onde a sociedade Aguenta Sim Esse é um X Muito importante Não tem que haver Uma saída Diferenciada Você pensa em alguma coisa Vocês que trabalham No dia a dia Vocês tem noção De algo que possa Mudar isso tudo Eu tenho uma posição Geraldo Até que é muito polêmica Mas A gente Conversando ali Com os próprios presos Ali a gente observa que 50% ou mais Dos presos Chegaram até a unidade Prisional Por Geralmente por envolvimento Com a droga Então ele traficou Ele roubou Por causa da droga Alguns mataram Por causa da droga Então Sempre roubou Por causa da droga Então Existem muitos crimes Associados Ao entorpecente Então isso é um problema Muito sério E eu tenho uma visão Além de algumas alterações Na legislação Como algumas penas Alternativas Que eu acho Que tem que ser adotadas Com urgência Mas eu acho Que nós deveríamos Trabalhar em cima Como o Uruguai fez De uma legalização Do entorpecente Da droga Dentro do país Eu acredito que Hoje Seria dentro De uma forma controlada Porque se nós observarmos A guerra contra A droga Já foi perdida Nesse país O que nós melhoramos Pega 10 anos Para trás Melhorou o que Com todo esse combate Aumento de pena Transformou O tráfico de droga Em crime hediondo E tudo mais Aumentou A pena Para quem trafica droga E tudo mais Foi ganho A batalha Não foi Mas liberar isso Não foi perdida Liberar isso Não seria uma forma Também até De estar aumentando Toda essa situação Daniel Você acredita que muda Eu acho que De forma controlada Então uma opinião Que eu acho Como que já foi perdido A batalha mesmo Contra A droga É mais fácil hoje A droga do que Há 10 anos atrás E a quantidade De droga Só vem aumentando Nesse país E não reduzindo Eu acredito que Deveria ser feito De forma controlada Como se trata Um doente Hoje o Estado Dá um remédio Para tratar um doente O Estado deveria Dar essa droga Como forma de tratamento E com acompanhamento médico Ou seja Ele não teria mais A necessidade de roubar Para poder Para poder ter essa droga Você acredita que Aí seria uma saída Dentro de locais controlados Sim, eu acredito Que seria uma saída Dentro de locais controlados De maneira controlada Eu acredito Que essa seria Uma solução De imediato Nós poderíamos Ter uma redução Quem sabe De 50% Desses presos Que estão ingressando No sistema penitenciário Porque hoje É um problema crônico É uma doença Eu encaro O usuário de droga Como uma pessoa doente Ele precisa de ajuda Do Estado Ele precisa de tratamento E o Estado Daria essas condições Para ele se tratar Inclusive Para ele manter Para ele não entrar Em colapso Sair assaltando Como nós vemos Crianças hoje em dia Assaltando Dando tiro Matando as pessoas Por causa Simplesmente de uma pedra E é muito comum Isso aí A gente vê muito Nos noticiários Constantemente Nós teríamos aí Uma solução O Estado O Estado Trataria Daria provisoriamente Aquela droga Mas para tratar Aquela pessoa Que está Ao meu ver Doente E precisa De um tratamento Acompanhada Pelo Estado Nós teremos aí Uma redução Sem falar Sem falar Que no dia seguinte Que legalizasse Nós acabaremos Com os grandes Traficantes Desse país Porque o governo Está dando a droga O governo Vai tratar Como se fosse Um doente Como remédio Você acaba com Todas essas facções Que se mantêm Através do consumo E do tráfico De droga Você acaba também Com todo Esse Essa máfia Que existe Dentro desse país A gente não sabe Até que ponto E até quem lucra Com isso aí Você acaba com Todos esses lucros Em todas as esferas E o Estado Economiza bilhões No combate Que hoje são gastos No combate Ao tráfico De entorpecentes Esses bilhões Poderiam ser gastos Em tratamento Para essas pessoas Recuperando essas vidas Que tanto estão sofrendo Com as drogas Bem É interessante É uma situação polêmica Eu acho que já vi Já ouvi Várias vezes Políticos Trabalharem Com esse pensamento Mas aos poucos A gente está vendo Que os pensadores Estão trabalhando Mais ou menos Esse tipo de ideia Estão buscando Acertar algo Nesse sentido Para poder tentar Amenizar a dor Das famílias Dessa situação Que envolve a questão Da droga Eu sei que é muito polêmico Até você que está em casa Aí acompanhando Esse nosso bate-papo É, mas alguma coisa Drástica precisa ser feita Do jeito que está Não dá para ficar Um amontoado De presos Jogado dentro dos presídios Por aí De qualquer jeito Com os trabalhadores Também E eu quero saber No próximo bloco Nós vamos saber Como é que é a relação De vocês com o governo do estado Como é que vocês são recebidos Como é que vocês são vistos Vocês saíram recentemente De uma greve De um afronto Ao governo do estado E eu quero saber Eu quero saber isso No próximo bloco Nós vamos a mais Um pequeno intervalo E na sequência Daniel Eu quero saber Justamente isso Como é que vocês estão lidando Com toda essa situação Se é que há ou não Um confronto Já com o governo do estado Ou se o governo do estado Vê vocês de uma forma diferente Eu volto já Voltamos em instantes Com Minha Cidade Estamos de volta Com Minha Cidade Bem, nós finalizamos O nosso segundo bloco Falando de um assunto polêmico Que é essa questão De uma decisão O que se fazer hoje Para tentar mudar Aí Todo esse cenário Que a gente vê no presídio E aí por outro lado A gente vê Uma situação Que me chamou Muita atenção Toda greve Quando você realiza uma greve Você vai contra Alguma coisa Você é contra o patrão Contra aí Um governo do estado E os agentes realizaram Recentemente uma greve Daniel, como é que está hoje Esse relacionamento Há uma contradição aí Há algo que possa Estar abalando Como é que está Esse relacionamento De sindicato Daniel Grandolfo Governo do estado de São Paulo Bem, esse foi o enfrentamento Que nós fizemos A categoria fez O sindicato apenas Foi um instrumento Que tem que ser assim O sindicato É instrumento Mas quem realmente Faz a greve É a categoria E o meio É o sindicato Que leva E conduz Para essa greve E hoje Pelo que aconteceu Geraldo Nós ficamos aí Bem complicados Hoje o governo Considera o Sindasp Hoje um dos maiores Inimigos do governo Do estado de São Paulo Pelo estrago Foi muito grande Então eu coloco Ainda mais Daniel A gente sabe Que você hoje É uma liderança Aqui na região Você é presidente De um partido Recém criado Esse partido O Solidariedade Tem por trás O presidente nacional Que é presidente da força Que é o Paulinho E que também É uma situação De governo De estado Como é que vocês Trabalham com tudo isso É até É até estranho Porque Realmente Geraldo É uma questão Boa a pergunta E nós temos aí Mais o Paulinho E todos nós aí Temos a seguinte visão Eu sou agente De segurança penitenciária Eu falo por mim Sou agente De segurança penitenciária Vou morrer Agente de segurança penitenciária E eu vou defender A categoria até o final Independente do partido Que eu esteja E se o partido Vai estar apoiando Quem quer que seja O partido Eu sou categoria Esse tipo de pergunta Daniel Esse tipo de pergunta Já surgiu no meio As pessoas querendo saber Ah, mas se é do partido Do Paulinho O Paulinho é aliado Do governo O Daniel também Não é aliado O sindicato Não está também Junto com o governo Do estado de São Paulo Você precisa colocar claro Hoje para a categoria Isso aí Sim Eu sou categoria Eu sou agente De segurança penitenciária Eu vou defender A minha classe Até o final Eu sou presidente Do sindicato da categoria E vou defender Por isso nós fizemos Um enfrentamento Desse tamanho Em todo o estado de São Paulo Né De proporções aí Tremendas Que prejudicaram A imagem do governo Do estado de São Paulo Por isso nós fizemos Da mesma forma A força sindical Ela vai defender As entidades sindicais E vai defender A categoria Independente De qualquer coisa Então a defesa Em prol da classe Em prol Dos trabalhadores Independente De quem O partido Vai apoiar Ou seja lá Qual for a posição Do partido A política Trabalha Em separado Exato Você vê Por exemplo Você não pode Muitas vezes A gente não concorda E eu não concordo Com a escalação Da seleção brasileira E nem por isso Eu deixo de torcer Pela seleção brasileira Então é muito importante Isso aí E nós vamos defender Sempre Os agentes Seguros Penitenciários Eu vou lutar Sempre pela categoria Indiferente De qual partido Indiferente De qual posição Do partido Quem é que o partido Vai se coligar Lá em cima Independente Disso aí O Daniel A gente vê A nossa conversa Lógica Ela começou Com a questão Da superlotação E você citou Que há necessidade De construções E mais construções Sem parar De presídio Isso também Inche uma máquina Vira uma Uma secretaria Super secretaria Secretaria de administração Penitenciária Se transforma Numa super secretaria Com muitos funcionários Com uma estrutura Muito grande Para cuidar de tudo isso Exato Hoje a secretaria Da administração Penitenciária É a terceira maior Secretaria do governo Do estado de São Paulo Quando poderia Deveria ser Ao contrário É uma secretaria Tanto que dividiu Antigamente os agentes Penitenciários Faziam parte da secretaria De segurança pública Do estado de São Paulo Só que se percebeu Que não daria Para um secretário Cuidar de Exato Duma imensidão Como essa Duma imensidão Como essa Aí se criou Então separou E se criou Um secretário Para a administração Exclusivo Para a administração Penitenciária Uma decisão acertada Do governo Isso aí E que mostra A grandiosidade Que o sistema Penitenciário É e vai virando E vai aumentando A cada dia Esse ano O governo Vai entregar 11 novas unidades Prisionais do estado de São Paulo O sindicato Já conseguiu Com a conquista Do Sindasp Que essas novas Unidades prisionais Já estejam Automatizadas Então foi uma boa Conquista Para a gente melhorar A segurança Que ela vem Muito fragilizada A segurança Dentro das unidades Prisionais A gente sequer Tem condições Às vezes De fazer Uma contagem De presos Devido a quantidade Enorme De presos 50 presos Dentro de uma cela Que cabe 12 Essa é a triste realidade Agora rapidamente Para a gente finalizar Você acredita Que com o sistema Que nós estamos Acompanhando Que está implantado No estado de São Paulo O preso Tem recuperação? Não Geraldo Hoje A maneira que nós estamos Dentro do estado de São Paulo Não tem como Não tem nem condições Mínimas De vivência Entre os presos Então não tem como Você falar em Ressocialização Outra coisa É uma confusão Muito grande Geraldo Querem incumbir O agente de segurança Penitenciária Da ressocialização Mas o agente Faz a segurança Da unidade prisional É isso que a população Os caros telespectadores Tem que entender Que o agente Ou ele faz a segurança Ou ele faz a ressocialização O agente Não tem como Fazer as duas coisas Não tem como Hoje o agente Penitenciário Ir lá Cuidar da segurança Da disciplina Dentro da unidade prisional E ao mesmo tempo Ir lá Vamos ressocializar o preso E vir com Com essa postura É uma dificuldade Tremenda Até para psicólogos Trazer o preso Para ressocialização E ainda mais Incumbir o agente De segurança Penitenciária Que está responsabilizado Pela segurança Da unidade prisional De ressocializar Isso não tem jeito Mesmo E tem que separar As coisas Poderíamos ter Até um agente Da ressocialização Mas o agente Penitenciário Quem faz a segurança Não tem como Ressocializar Tá certo Daniel Eu agradeço a gentileza Com que você Atendeu o nosso convite Eu quero lembrar O nosso telespectador Que nós vamos Continuar Durante todo esse mês Falando do sistema Prisional Eu quero esgotar Esse assunto Tem muita coisa Para se conversar Com o Daniel Sobre a situação Esse transporte Vai e vem De preso Nessas rodovias O transporte O trabalho Do agente Penitenciário Muitas vezes Do AVP De ficar seguindo De ficar trabalhando Então a gente vai voltar Com esse assunto No próximo programa Muito obrigado Pelo carinho Por aceitar esse convite De vir debater Esse tema Tão importante Que no nosso programa Daniel Obrigado Geraldo E obrigado A todos os telespectadores Estamos à sua disposição Geraldo Vamos estar aí No próximo programa Com grande satisfação Muito obrigado Está aí mais uma vez Portanto Daniel Grandovo Falando desse sistema Prisional Super lotado Não só aqui Na nossa região Oeste do estado de São Paulo Mas também Em nível de todo o estado Gente eu vou embora Mas na semana que vem Eu volto Continuo falando Do sistema prisional E desse tema Tão importante Um grande abraço A você E até o próximo programa Tchau